sua terça chega com novidade eu quero que você me conte tudo você ia sacrificar o bebê não é? ele ia ser enviado ao palácio dos deuses e foi o que te ajudou 7h45 da noite a terra prometida em seguida a mais nova super produção bíblica da Record TV sua fidelidade tem que ser ao rei de Israel e a sua futura rainha 8h45 estreia Jezabel logo após embarque em mais uma reportagem da série BR-163 riqueza e descaso 9h30 Jornal da Record na sequência 10h30 Jornal da Record 10h30 Jornal da Record 10h30 Velozes e Furiosos 7 inédito no Cine Record Especial eu que achava que a parada não podia ficar melhor sua noite repleta de atrações só